E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FuteFifa. Hoje finalizamos aqui, pessoal, mais um objetivo com esse time. Lembrando que para fazer esse objetivo você precisa de três jogadores ingleses, tá? Aqui em inglês eu estou utilizando Maguari, tá? Utilizando aqui a cartinha do Stelling e estou utilizando aqui a cartinha do goleiro Savi, tá? Mas não precisa ser exatamente esse, tá? Mas tem que ter aqui no elenco pelo menos três jogadores ingleses, tá gente? Três, no mínimo. Então, partindo disso, você consegue jogar essas partidas, pessoal, tanto aqui no Squad Battle, divisão rival, ou você consegue jogar aqui também na FuteChampions também, tá? Você vai aqui na aba Objetivos, tá gente? Hoje, dia 23, né? E está aqui o objetivo que a EA liberou, tá? Que seria aqui, pessoal, FuteJain Handley, tá? Mais XP, tá? Lembrando que se você precisa de XP, está aqui mais um objetivo te dando XP, tá? Ele te dá aqui, pessoal, no máximo somente 300 XP, mas cada XP conta para a temporada. Ainda mais temos apenas sete dias para finalizar. Se você ficar muito lá atrás, infelizmente você não vai conseguir pegar aqui a cartinha do Vini Júnior, tá? Tem exatamente sete dias e tem que fazer pelo menos 40 mil pontos aqui, tá? Para chegar a esse nível, o que teria que fazer bastante coisa aí, bastante XP que já expirou e não consegue recuperar mais. Beleza? Então, vamos lá, gente. Primeiro aqui para ter essa cartinha aqui, concluir sobre o objetivo para ganhar Jansen Headley dos Fute, recompensa não negociável. Tem exatamente apenas seis dias, tá? Para fazer, primeiro aqui seria passe em profundidade, tá? De duas assistências de bola enfiada. Em squadron, no mínimo, na dificuldade, semi-pro, rival, foot, champions, também pode ser feito. Aqui em profundidade, no Playstation, como é que eu faço? Aqui o X seria aquele passe comum, né? Simples. E para dar aquele passe um pouco mais forte, com mais profundidade, eu utilizo o triângulo, tá? Então, utilizo o triângulo duas vezes, lembrando que quem receber a bola precisa fazer o gol para, então, ser concluído esse objetivo de passe em profundidade, tá? Então, feito isso, a gente tem aqui um pacote variado pequeno de jogadores. O próximo aí, pessoal, seria o... Seria maestria na assistência, tá? Dei sete assistências com jogadores ingleses, quer dizer, jogadores da Inglaterra, né? Seriam jogadores ingleses em squadron, no mínimo, na dificuldade, semi-pro, rival, foot, champion. Lembrando que tem que ter também no elenco os três jogadores ingleses e você precisa dar sete assistências. Isso pode ser feito até em uma partida só do squadron aí no semi-pro, tá? Deu assistência, sete com jogadores ingleses, tá? Aí já conclui aqui mais um pacote eletro aí pequeno de jogadores. O próximo seria gol sobre gol. Marque dois gols em três partidas diferentes de squadron battle. No mínimo, na dificuldade semi-pro, rival, foot, champion. Esse é bem tranquilo, né? Marque dois gols. Lembrando que em cada partida você tem que fazer, no mínimo, dois gols, tá, gente? Em três partidas diferentes para concluir esse objetivo aqui. Então, feito, pacote ouro aí de jogadores, tá? Pacote ouro, a gente abre aqui também. O próximo seria fórmula vencedora, né? Vença cinco partidas de squadron battle, no mínimo, na dificuldade semi-pro, rival, foot, champion. Com pelo menos três jogadores da Inglaterra nos titulares. Então, esse também a gente fez. Tinha uns três jogadores ingleses. Vencemos as cinco partidas. Então, ganhamos aqui mais um pacote ouro aí pequeno de jogadores, tá, gente? Mais um. Agora sim, vamos receber a cartinha do jogador ali, tá? Do Hadley, tá? Vamos receber aqui. Então, recebi a cartinha. Essa cartinha aqui, pessoal, é mais para quem está iniciando, tá? Uma vez que eu tenho algumas cartas melhor que essa, né? Tem lá a carta do Lorente, não trocaria por essa, é bem melhor. Essa carta, mas é bacana, tá? É bem bacana ele, que tem um metro e setenta e cinco de altura, alta para o ataque e alta também para a defesa. Lembrando que é o Fute Premium, né? Ele tem a coroa na cabeça ali, essa carta. Ela pode... Ela entra num time já com três de química automático aí dentro, que mantém a muda, deixar na posição certinho, tá? Esse jogador é alta para o ataque e alta para a defesa. Perna à bandeira à esquerda. Finta, quatro. Perna ruim de chute, quatro aí também. Ele pode ser usado, pessoal, como lateral esquerda, tá? Na esquerda aqui eu uso, tem um aqui também, tem um Roberto Carlos, né? Que é bem melhor. A gente tem outras cartas melhor que essa. Esse jogador é da EFL, segunda divisão aí do campeonato inglês. Ele que tem um ritmo espetacular, noventa e nove. Finalização é mais ou menos, né? Só a força de chute que é boa ali, o resto não é tão decente para essa altura do FIFA. Passe dele, oitenta e sete. Melhor ali o cruzamento que é noventa e nove. O resto é mais ou menos. Condução, noventa e quatro. Tem uma agilidade excelente. Equilíbrio também tá bom. Reação. A frieza não é tão alta, né? Apenas oitenta. Então fica meio, sei lá, viu? Para um lateral, deve ficar meio aquém, né? Sei lá. Defensivamente, oitenta e sete. Interceptação é bem ruim, apenas oitenta. Cabeceia é péssimo, sessenta e seis só. Noção em defesa, noventa. Divido em pé, noventa e sete. Carrinho no oitenta e sete. O físico, noventa e sete. Impulsão ali, noventa. Fôlego, noventa e nove. Força, noventa e seis. Combatividade, noventa e sete. Característica não tem nenhuma. Provavelmente eu utilizo essa carta aqui para utilizar para a DME, tá? Porque para usar, é melhor quantificar com o Roberto Carlos, que é melhorzinha. Bem melhor. Então é isso. Vamos pegar ela. Vamos abrir os packs agora e ver o que que vem. Lembrando que são seis dias. Mas você tem que fazer porque você vai ganhar o XP para avançar na temporada. Lembrando que só tem sete dias, gente. Se você está muito longe aí, você não vai conseguir chegar lá no final, né? Então vamos lá. Pacote ouro ali com o raro e os demais não. Vamos ver o que que vai vir. Não veio nem telinha. Vamos adiantar isso aqui. Ok. Vamos guardar essa. Vamos ver se o que eu tenho é negociável, né? É. Vamos ver se aqui é o E tabelinho, se é negociável. Também vamos ver se custa alguma coisa. Senão eu já dou o Excel. Esse aqui, gente, já dá aqui o Excel. Já pega as 227 moedas ali, né? E o outro depois a gente vê quanto custa. Vamos lá para o próximo. O próximo aqui é um pacote ouro pequeno, né? De jogadores. Não foi nem telinha. Pacotinho nefado, né? E aí? Que isso. Mas ainda bem que eu não tinha nenhum. Vamos guardar aqui. Essas cartinhas servem para fazer os grandes confrontos. Vamos lá. E próximo. Mais um pacote aí. Eletro pequeno jogadores. Esse vem em prata. Vem aqui misto, né? Vamos adiantar também. Vamos ver se a gente imita em alguma coisa. Será? Não. Só cartinhas. Vamos aí então. Último pacote, pessoal. Vamos ao último aí. Pacote. Vamos ver o que vai vir. Último aí. Pacote variado pequeno, né? Vamos lá. Não foi nem telinha também. Vamos adiantar isso aqui. Vê apenas o pop repetido, né? Vamos ver se eu consigo vender ele. Consigo. Vamos guardar o resto para fazer DME. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado aí. Que Deus abençoe. Excelente noite a todos. E até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu. Tchau.